Fala galera, é o Gabriel aqui de Morragudo do estado de São Paulo e hoje eu vou falar com vocês referente ao Foot Trade Milionário que eu conheci através do Instagram isso mesmo, através do Instagram e eu vou filmar aqui a tela do jogo pra mostrar pra vocês o que eu aprendi durante esses dois meses que eu já passo parte do grupo e a plataforma onde eu jogo o game é no PS4 então vamos pra tela do game galera, eu já tô aqui na tela do jogo e eu vou mostrar pra vocês o resultado que eu obtive durante esses dois meses é incrível galera esse é o elenco que eu consegui montar através do Foot Trade Milionário através das dicas aí do Lázaro fazendo investimento mas aí vocês vão me perguntar como você faz esses investimentos cara, o Lázaro é uma pessoa muito prestativa e durante a semana ele vai passando coordenadas através também do curso que ele disponibiliza no começo do quando você entra no Foot Trade atualmente atualmente eu tô com esses investimentos aqui ó tá vendo esses Jonathan Tata? eu comprei essas cartas aproximadamente por 700 e 800 coins tô vendendo agora por 3.500 coins então o que que acontece ele sempre nos orienta no grupo qual é o melhor horário quando é melhor fazer o investimento por exemplo agora nesse exato momento que eu tô gravando o vídeo tá rolando um evento aqui no FIFA que é o aniversário do Foot então o que que acontece nesse exato momento tem muitas pessoas abrindo pacotes então o mercado tá em queda então essa é a hora ideal da gente tá comprando essas cartinhas no mercado por um preço abaixo e tá vendendo assim na sequência o grupo é muito prestativo o Lázaro sempre passa as dicas durante a semana e a principal dificuldade que eu tinha de fazer trade antes de entrar no Foot Trade era o seguinte eu pegava dicas através de Youtubers e quando eu pegava essas dicas tinha muita gente já fazendo o que eu ia fazer então dificilmente eu conseguia comprar alguma cartinha agora aqui no grupo não o Lázaro sempre vem e passa as dicas antecipadamente então a gente já sai na frente das outras pessoas pra fazer o trade e agora eu quero agradecer toda a equipe que sempre me deu o suporte e eu apenas com dois meses consegui alcançar esses resultados então acredito que a pessoa que começar desde o início do FIFA pode conseguir resultados melhores ainda e além de além de também eu trabalho então eu não tenho todo o tempo pra ficar focado somente no FIFA então galera eu quero agradecer e muito obrigado obrigado e aí e aí